Olá a todos, sejam bem-vindos a Top TV, a Top do Brasil. Hoje vamos falar de música. Música, a cultura brasileira. Pessoal, como a Top TV é um canal de entretenimento, então nós temos diversos assuntos a cada dia. Hoje vamos falar de um cantor internacional que canta música brasileira. É isso mesmo. Vamos falar do nosso amigo Ritian. Desembarcou no Brasil nos anos 70 para as férias e nunca mais foi embora. Construiu sua carreira no mundo da música por aqui. É isso aí, pessoal. Estamos falando do Rit, que é o que nós vamos ouvir agora. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, dê seu joinha, deixe seu like, compartilhe e ajude a crescer nosso canal. Um forte abraço e boa música. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Contrei com ela num estúdio lá em Londres Ficamos amigos e um dia, belo dia Ela falou pra mim Richie, você tem que ir pro Brasil tocar com a gente E eu comprei uma passagem e eu vim na fé Porque eu sabia que Mutantes era um som impressionante Mas eu não imaginava que esse Brasil tinha tanta música Que país inacreditável Que cultura musical linda Eu casei com uma brasileira e aqui fiquei Graças a Deus Obrigado Rita Lee Música nova aqui Saudades sem paisagem, letra do Fausto Nilo Meu querido amigo do Seamento Três mulheres, três sorrisos num grande autor E a estrela que eu preciso me deixou tão só No céu de quem procura o que já sabe Tanta solidão Acaba em suas mãos De repente a noite chega ao oitavo andar Sou visioneiro da cidade do meu celular Essa literatura sem paisagem É uma frase, uma frase só Que eu já sei de cor E mesmo que eu não queira a noite é bela Cartaz acaba de apagar A estrela sai pela janela E a voz do vento vai cantar Ela jamais virá Ela jamais virá 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 No início dessa história eu lhe vi passar Jamais virá E a tristeza em seus olhos me impediu Não vá, não vá, não vá E a tristeza em seus olhos me impediu Saudade é uma mentira De verdade Que me faz Que me faz Que me faz chorar Yeah, yeah Ela jamais virá Jamais virá Jamais virá Jamais virá Que era noite, é bela O cartaz acaba de apagar A estrela sai pela janela E a voz do vento vai cantar Ela jamais virá Jamais virá Jamais virá Ela jamais virá Jamais virá Ela jamais virá Obrigado Já pipocando no Spotify Essas plataformas moderninhas É, pode buscar lá que tá de graça, viu? Uh! E a voz do vento vai cantar E a voz do vento vai cantar Veja que a voz do vento vai cantar Até a hora De a hora De a hora De a hora A noite E na bateria, alma do negócio, Luís Capano. Obrigado. E vamos para a estrada, galera. E vamos para a estrada, galera. E o preço do prazer. E quanto tempo ainda falta, eu não sei dizer. E o preço do prazer. Nesse quarto de hotel, nem água quente tem. E o preço do prazer. Estou na base da V12, mas tá tudo bem. E o preço do prazer. Nessas alturas, você já me conhece bem. Sabe que eu sou quem sou. Pra te amar, melhor preciso ficar fiel. Fiel ao meu rock and roll. Eu sei que as tuas amigas falam mal de mim. É o preço do prazer. É só você que sabe que eu não sou tão ruim assim. É o preço do prazer. Toda noite é só no sonho que você está aqui. É o preço do prazer. Eu fico farto logo desse high society. É o preço do prazer. Mas se um dia eu jogar tudo isso pro ar, só pra ficar a salvação. Será no dia de deixar em algum lugar metade do meu coração. É o preço do prazer. É o preço do prazer. Nessas alturas, você já me conhece bem. Sabe que eu sou quem sou. Pra te amar, melhor preciso ficar fiel. Fiel ao meu rock and roll. Só 15 dias na estrada pra sobreviver. É o preço do prazer. E quanto tempo ainda passa, eu não sei dizer. É o preço do prazer. Nesse quarto de hotel, nem água quente tem. É o preço do prazer. Estou na base da V12, mas tá tudo bem. É o preço do prazer. Eu pago o preço do prazer. É o preço do prazer. Eu pago o prazer. Eu pago o prazer. É o preço do 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 prazer. O preço do prazer. É o preço do prazer. É o preço do prazer. É o preço do prazer. Um, dois, três, go. Mas que situação? Mas que situação? Que situação? Que situação? Ah, o som dá bom pra vocês? Estão ouvindo tudo bem? Muito obrigado, Sofiate, aí, pelo som que vocês sempre tiram tão belo da gente. Obrigado, Mangue, pelo som de monitor. Obrigado à Prefeitura Municipal pelo convite. Aos patrocinadores que fazem com que esse tipo de festa possa acontecer. Que a gente possa vir de tão longe para ver vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Adorei o convite. Queremos mais. Música dos Tigres de Bengala. Vamos para a praia, galera. Vamos para a praia, galera. O meu coração já não aguenta Bate forte, quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desplicente O dia vai chegar Há uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Menos uma noite É uma noite ao menos para a gente Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Please, baby, please, oh my friend, please Mais uma noite ao menos I'm singing, a noite é para a gente Yeah, a noite é para a gente I'm singing, a noite é para a gente Yeah, a noite é para a gente Yeah, obrigado, garanhuns, que lindo Estamos chegando no final do nosso pequeno soaré Ainda à noite é uma criança Ainda tem biquíni cavadão, porque vocês amam, que eu sei Maravilhosa banda lá do Rio de Janeiro É, que é de onde eu venho Mas minha banda é tudo de São Paulo A gente aqui mistura as coisas Vou cantar mais duas músicas aqui Que vocês devem conhecer Eu quero a ajuda de vocês, tá A primeira é do Nico Rezende e Paulinho Lima Chama-se Transas É isso aí pessoal Curtiram o show do Hit? Então, para continuar vendo a programação do FIG 2024 Navegue aqui no nosso canal Que você vai ter o show completo A programação completa do que aconteceu nesse ano de 2024 Top TV Minutos A top do Brasil